Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista, num vídeo último que saiu no canal alguns dias atrás, eu trouxe para vocês alguns elementos que o Ilaesio Instituto que eu trabalho ajudou a elaborar e forneceu para a campanha da Vera Lúcia, candidatura do PSDU à Presidência da República, que é apenas um conjunto pequeno de elementos dos inúmeros que constituem o programa, a plataforma, os elementos que a candidatura da Vera vem a trazer ao debate agora durante as eleições presidenciais. Elementos esses que são apagados de todos os lados, ela está ausente dos debates, não está presente nas principais entrevistas e aparece de maneira marginal nos principais meios de comunicação do país. Então é fundamental esse vídeo que eu estou fazendo e eu tenho certeza que vai ter algumas informações que eu vou trazer aqui, algumas vão surpreender a muitos. Eu chegaria a dizer até que a quase totalidade das pessoas que acompanham aqui o canal. Outras podem não surpreender, porque já são mais ou menos sabidas, mas ela vai ser materializada aqui em dados específicos e concretos, mostrando que a dimensão é muito maior do que o que você imaginava à primeira vista. Esse vídeo é específico sobre a questão do Estado. No último, foi feito, foi tratado da questão das 100 grandes empresas do Brasil, 100 grandes grupos econômicos, que controla mais da metade da riqueza do país. Como essa riqueza produzida é distribuída entre trabalhadores, Estados, mas naquele vídeo, principalmente os proprietários, acionistas dessas grandes empresas e os banqueiros que participam do financiamento e como ela depois migra, na sua maior parte, para fora do país. Ponto por água, abaixa esse discurso que o Brasil precisa dos investimentos estrangeiros, porque sai muito mais recurso daqui do que entra. Quando é investido aqui, é para arrancar o couro do trabalhador brasileiro e tirar muito mais recursos. Agora, o tema do Estado é absolutamente fundamental nesse caso, porque esse é o tema que une, une no Brasil, a chamada direita e a chamada esquerda, qualquer que seja o significado que você dê para essas palavras. Todos eles partem do mesmo pressuposto, que é o quê? Contrapor o público-privado, como se o público, ou seja, a esfera pública, o Estado, fosse uma entidade separada, que está aí a serviço, ou pelo menos deveria estar ao serviço dos interesses de toda a população, independente de classe social, e etc, etc, etc. Enquanto o privado, não. O privado é aquela esfera onde as pessoas agem em função dos seus interesses privados. Aí a chamada esquerda e a chamada direita, pelo menos no discurso, procura se diferenciar o seguinte. Uma fala, não, o público é a chave, a esfera do Estado é a chave, é ela que pode fazer com que o Brasil se desenvolva, que tenha menos desigualdade, que as pessoas tenham acesso a mais recursos, e o outro fala, não, o privado é que é a chave, porque ele é mais eficiente, leva um crescimento econômico maior, e como consequência, né, de cada um buscando os interesses privados, acaba atendendo os interesses gerais, a famosa mão invisível do nosso amigo Adam Smith, ou a fábula das abelhas, enfim, todas aquelas anedotas que os liberais adoram. Pois bem, hoje vocês vão ver que isso não se sustenta nem só por um segundo, isso constitui uma das principais particularidades e especificidades da campanha da Vera, não apenas para o voto, mas principalmente para o voto também e para difundir essas ideias para o máximo possível de pessoas, para que elas possam fazer experiência, inclusive com essas outras saídas que uma quer botar a salvação no Estado, outra quer botar na iniciativa privada. A gente viu, na análise dos 100 grandes grupos econômicos do Brasil, dos 72 que possuem dados divulgados, que são sociedades anônimas de capital aberta aqui no Brasil, a distribuição do butim, né, a classe trabalhadora aí ao longo do ano fica com 19% da riqueza que ela mesmo produz, só o valor adicionado, 31% vai para os acionistas das empresas, maioritariamente estrangeiros em quase todas as empresas, até na Petrobras, 14% vão para os bancos, né, são juros aí pagos aos bancos majoritariamente, 36% vai para o Estado. Aí muitos podem olhar, pô Gustavo, mas olha só, se você juntar a parte dos trabalhadores com a parte do Estado aqui, né, vai dar aí 55%, né, do outro lado vai dar 45%, ainda assim seria absurdo, né, porque esses 55% aqui, no caso dos 19 das empresas que eu considerei, nós estamos falando de 2 milhões e 500 mil trabalhadores que compõem essas empresas. No caso do Estado, isso aqui seria uma fatia significativa da arrecadação do Estado, representada por essas empresas, que supostamente atenderia as outras 203 milhões de brasileiros, e aqui nós estamos falando de um punhado de acionistas e famílias que controlam essas poucas empresas. Mas eu quero dizer para vocês que essa fatia em vermelho, ela atende exclusivamente aos interesses privados, exclusivamente ao capital. Essa contraposição do Estado como sendo público e em contraposição ao privado é falsa do começo ao fim. O público no capitalismo é o privado mascarado de interesse geral. É o interesse particular dos proprietários mascarados de interesse geral. Gravem isso e nós vamos desenvolver bastante no curso desse vídeo, tá? Por isso que o que é apresentado para a candidatura da Vera parte não da administração desse Estado existente, mas da sua reconfiguração, da destruição desse Estado e construção de um outro, agora sentado sobre outras bases, sobre outros fundamentos, controlado pelos trabalhadores que, como a gente viu, a maior parte deles sequer tem a possibilidade de trabalhar e produzir riqueza, como foi visto no vídeo anterior. Então, só para rememorar aqui vocês, no vídeo anterior, a gente viu que o lucro líquido das empresas seriam aí três meses e vinte e três dias, né, de trabalho, dos bancos um mês e vinte dias de trabalho, os dois somados vão dar aí cinco meses e vinte e três dias, o Estado quatro meses e dez dias do seu trabalho e você, os trabalhadores apropriam diretamente apenas de dois meses e sete dias do seu trabalho, tá? Já vimos isso. Agora vamos ver a questão do Estado. A gente viu aqui nas setenta e duas empresas deu trinta e seis por cento a carga tributária, tá? Então, só para a gente começar a nuançar, tocar a questão, isso aqui é a série histórica da carga tributária no Brasil desde 1947 até 2021, tá? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, para vocês verem, será que o Estado maior está ligado a um Estado de bem-estar social, com mais necessidades sendo atendidas os trabalhadores, quando o Estado cresce, porque cresce o sistema público de saúde, ou papel da educação pública, ou assistência social? Nananina, não. Aqui nós temos todos os governos, desde a Segunda República, lá no pós-Vargas, passando pelos governos militares, Sarney, Collor, Itamafranca, FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Quando foi que se deu o grande salto da carga tributária brasileira? Exatamente na ditadura militar, aqui em roxo, tá? Que foi da casa dos 15% para os 24%, 25%, 26%, tá? Ditadura militar, ditadura militar foi um momento do Estado de bem-estar social, cacete. Esse foi o momento em que o capital demandou um Estado maior, porque as indústrias, empresas estrangeiras chegaram aqui no Brasil, sobretudo o setor de automóveis e de eletrodomésticos, e elas precisavam que o Estado brasileiro construísse uma indústria de base para fornecer subsídios, para fornecer insumos, subsídios não, insumos para essas indústrias estrangeiras que estavam aqui chegando. Óbvio que o Estado financiou isso com elevação do endividamento, que nós vamos falar no final desse vídeo, da dívida pública, mas para poder pagar esses juros, teve que aumentar a carga tributária. Então, ditadura militar, ditadura militar, primeira disparada da carga tributária no Brasil. Os bolsonaristas precisam ver isso, tá? Sobretudo aqueles bastante afeitos ao período da ditadura militar. Segundo período, segundo período do crescimento da carga tributária no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, aqui em verde, justamente o governo neoliberal, que iniciou-se as privatizações em massa, a carga tributária passou então do patamar de 24%, 25% legado desde a ditadura, para os 32%, que foi o percentual de carga tributária que Fernando Henrique terminou o governo dele. Continuou esse mesmo patamar durante os governos Lula, Dilma, Temer, que Bolsonaro fez questão de no último ano de governo, em 2021, bater o recorde histórico. É isso mesmo. Bolsonaro bateu o recorde histórico de carga tributária do Brasil. Nunca a carga tributária no país foi tão alta como no ano de 2021. É a maior da história. Tem algumas reportagens aí falando que é a maior dos últimos 12 anos, mas porque eles vão lá consultar os relatórios de carga tributária do governo federal que a série histórica se inicia em 2010. Aí é maior desde 2010. A gente conseguiu os dados aqui desde 1947, que é disponibilizado pelas séries históricas do IPEA. E a gente vê que a maior da história foi a do Bolsonaro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui foi exatamente nos momentos que o capital, e não direitos dos trabalhadores, assistência social, serviços públicos, quando o capital demandou mais Estado que a carga tributária no Brasil disparou. Ditadura Militar Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso aconteceu o que? A venda em massa de empresas e o plano real. Ora, como o Brasil se desindustrializava, como se continua até hoje, como cada vez com indústrias com menor valor agregado, com menos tecnologia, o que ele fez para poder segurar a inflação, o plano real? Segurar a inflação represando a demanda, represando a compra de mercadorias, bens e serviços. E para fazer isso, como? Com juros altos. E com juros altos para poder pagar esses juros, evidentemente o Estado teve que elevar a carga tributária. O que que fez os governos do PT, Dilma, Temer e Bolsonaro? O mesmo processo. Continuaram o mesmo processo. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente aqui. Carga tributária no Brasil é elevada? É sim, é elevada para caramba. No mundo inteiro é. A média dos países do OCDE, o Brasil está até abaixo da média. A gente tem azulzinho aqui no Brasil, com algumas diferençazinhas do número que eu apresentei antes, porque o OCDE usa poucos critérios de modo diverso. A média dos países do OCDE, na verdade, o Brasil de 2012 para cá, aumentou a diferença entre a carga tributária no mundo, que cresceu cada vez mais, e no Brasil. Por que que a carga tributária no mundo, a gente pode ver de 2010 até 2019, vem crescendo? Porque o capital precisa de mais e mais Estado desde a crise de 2008. Quem salvou as empresas, grandes empresas que faliram nos Estados Unidos? O Estado. Quem tentou segurar a barra das empresas no pós-2008 e criar uma plataforma de valor, de riqueza para salvá-los? O Estado. Então, primeiro ponto, carga tributária no Brasil é um pouco menor do que a média mundial, mas é alta sim. Mas aqui tem uma particularidade no Brasil. Os impostos aqui sobre renda e lucro e também sobre a propriedade, que eu não mostrei, são os mais baixos do mundo. Estão entre os mais baixos do mundo. A gente pode ver aqui a média do OCDE 11,5%, Brasil 5,9%. Sobre a propriedade a mesma coisa. Agora, sobre os bens e serviços, sobre os produtos, é das mais elevadas do planeta. Onde está o grosso da carga tributária brasileira? Nos produtos. Imposto indireto que você paga ao comprar o produto. Quem que compra a massa de mercadorias no Brasil? O grosso da classe trabalhadora. O acionista majoritário do Itaú, ele não precisa de comer 50 toneladas de feijão, enquanto não tem jeito. Vai ter seus gastos de luxo e tudo. Mas a taxação vem fundamentalmente para a classe trabalhadora. E detalhe, esse imposto indireto sobre bens e serviços, como se chama aí a terminologia oficial, nem sequer interfere diretamente no lucro das empresas. Se você pegar o relatório de qualquer empresa, você vai ter lucro bruto e depois o lucro líquido. Por quê? Porque entre o lucro líquido e o lucro bruto, o grosso ali são os impostos indiretos. Está entendendo? E esse valor, ele nem sequer é levado em conta depois para calcular as taxas de lucro líquido, de EBITDA, de lucro operacional. Porque a empresa só paga depois que ela já faturou, depois que ela já vendeu. Então isso não entra nem como custo de produção da empresa. Não é sequer um valor que um investidor capitalista precisa adiantar por causa dos impostos. Depois que ele fatura, ele paga. Ele adiciona no preço e paga. Então quem está pagando tudo, quem compra? Os trabalhadores. O imposto indireto sobre a classe trabalhadora não incide nem indiretamente sobre o lucro das empresas, na taxa de lucro específico que as empresas recebem. Mas a gente precisa ir mais longe. Então nós fizemos aqui esse cálculo que foi fornecido para a candidatura da Vera. A gente pode ver os impostos indiretos historicamente aqui em verde, 43,5% ao fim de 2021. A gente tem os impostos sobre renda e lucro, aqui em vermelho. Mas nós vamos falar sobre isso. Em azul aqui as contribuições sociais, que a nossa visão nem imposto é. Na verdade é um dinheiro da classe trabalhadora, de FGTS, de aposentadoria e tudo mais, que é gerido pelo Estado. A gente tem aqui em amarelo os impostos sobre a propriedade e os impostos sobre o comércio e transações internacionais. Detalhe, esses importos de importação é a única fatia que a burguesia internacional paga quando ela importa produtos para o Brasil. A gente pode ver que ele despenca aqui exatamente em 2007. Quer o governo de quem mesmo em 2007? O governo de mais intervenção. Qual que era o governo em 2007? Lula. Esse imposto despenca aqui em 2007. Mas vocês acham que esse imposto aqui sobre renda e lucros, quem paga é a classe capitalista? Não, não, não. O grosso aqui é imposto de renda, cobrado sobre os trabalhadores com maior remuneração. Vocês acham que esse imposto aqui sobre propriedade, quem paga, o grosso, são os empresários? Aqueles 100 grandes grupos que a gente viu, que controla mais da metade da riqueza do país? Não, não, não. O grosso aqui é IPVA. E IPTU, que sim, as indústrias têm o IPTU diferenciado, mas é um dos impostos que mais tem isenção de ponta a ponta do Brasil, porque os municípios isentam de ponta a ponta do Brasil, em grande parcial ou integralmente, as indústrias, as grandes empresas de pagar IPTU. Além do que, quantitativamente, o valor pago pela classe trabalhadora com as suas casas, seus imóveis, é bastante significativo. Então, só os impostos diretos, tá? Isso aqui é um imposto direto sobre a classe trabalhadora, na forma de imposto de renda. 583 bilhões em 2021. Quanto que foi pago de lucros? Dividendos não tem imposto no Brasil, não paga nada, tá? 112 bilhões, tá? Então, os trabalhadores brasileiros, a gente viu aqui, ó, a pizza lá no começo, tá? Isso aqui é lucro líquido, ó. O lucro líquido das 72 maiores do país dentre as 100, que tem dados detalhados, divulgados, o lucro líquido delas foi 31% do valor adicionado. O salário dos 2 milhões e 500 mil trabalhadores foi 19% do valor adicionado. Ainda assim, quem paga o imposto de renda? Os trabalhadores. Esse imposto tá cobrado, sobre aquele rendimento que a gente viu da classe trabalhadora, quatro vezes maior, tá? Do que as empresas pagaram do imposto sobre lucro líquido, que é 9% do lucro líquido, no caso de banco, 15%. O trabalhador chega a 20%, além dos trabalhadores serem milhões, tá? E a burguesia internacional? Paga nada, paga isso aqui, ó, 61 bilhões. O Brasil praticamente não tem imposto sobre exportação, você pode exportar à vontade. Se isso aqui não é o paraíso fiscal do livre mercado, eu não sei o que que é. Então, se o Brasil quem paga imposto é exclusivamente a classe trabalhadora, tá entendendo? Vamos continuar aqui. Isso aqui é só os impostos diretos, tá? Se a gente pegando todos os impostos existentes, COFINS, ICMS, etc, 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 imposto de renda, sobre lucro líquido, imposto sobre importação, pegamos aqui a divisão da carga tributária total do Brasil. A gente pode ver em vermelho, são o quê? Impostos indiretos sobre a classe trabalhadora, cobrados sobre bens e serviços, que o capitalista não precisa nem sequer ter esse dinheiro quando ele faz o investimento, porque só é pago depois de faturado. Pago integralmente pela classe trabalhadora, mas de forma indireta. A gente nem vê, tá? Não é à toa que Marx, uma das coisas que ele colocava em um dos materiais que ele escreveu para a Associação Internacional dos Trabalhadores, tinha como reivindicação transformar todos os impostos em impostos diretos para o trabalhador saber o que ele está pagando, tá? A gente tem aqui, em azul, o segundo maior em 2021, tá? Impostos diretos sobre a classe trabalhadora, na forma de imposto de renda, IPVA, etc, etc. 740 bilhões. O slide anterior foi só imposto de renda, tá? Aqui, em roxinho, são as contribuições sociais, administradas pelo Estado, mas recursos da classe trabalhadora. E aqui, essas linhas aqui embaixo, é o que a classe empresarial, os capitalistas, a burguesia, como você preferir chamar brasileira, paga, tá? Impostos diretos sobre os empresários brasileiros, 147 bilhões, um valor aí 5, 6 vezes menor do que o que a classe trabalhadora paga de forma direta, e 8, 9 vezes menor do que o que ela paga de forma indireta, e a burguesia internacional, essa quantia irrisória, em termos gerais, evidentemente, 61 bilhões de reais, tá entendendo? Então, quem paga imposto no Brasil? A classe trabalhadora. A classe trabalhadora é quem paga o imposto no Brasil. 44% de forma indireta, esses 25% de forma direta, isso aqui são contribuições sociais, a burguesia internacional, os empresários estrangeiros para vender para cá, pagam 2% dos impostos, e olha o que a gente importa hoje, o grosso do que a gente consome, seja de forma direta ou indireta, às vezes a gente compra um produto que foi montado numa fábrica aqui no Brasil, mas as peças, as máquinas, equipamentos, tudo vem de fora, tá? Eles pagam 2%, e a fatia sobre o lucro é 5%, tá? Então, o primeiro aspecto é esse, aquela fatia que nós vimos do Estado, lá naquela pizza, do vídeo anterior com que nós iniciamos esse, essa fatia é paga pela classe trabalhadora em sua quase totalidade, mais de 90% dos impostos no Brasil são pagos pelos trabalhadores. Mas para onde vai o recurso? Ah, o recurso agora volta em assistência social, em educação e saúde, o cacete! Aqui são os dados de receita e de despesa, uma série histórica longa, né? Ressaltamos aqui alguns anos para dar para aparecer na tabela da arrecadação e das despesas da União, do Governo Central, do Governo Federal, tá? Então, vamos lá! Primeiro, a maior parte da movimentação do Estado nem sequer envolve impostos e gastos, envolve dívida pública. Sobre isso nós vamos falar no final do vídeo, último tema, tá? Aqui que está em verde, está em azul, então no caso das receitas, é um percentual aí, se a gente pegar 2021, né? Foi de 48%, 49% que foi via imposto, o resto foi via movimentação da dívida, tá? 46% na verdade. A gente pode ver que os gastos com pessoal e encargos sociais, que são o conjunto de servidores públicos no Brasil, de todas as áreas, os professores, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, o pessoal que trabalha na administração, os órgãos de fiscalização, etc, 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 as despesas com eles caiu de 15% na época de 1995, tá? Foi para a faixa dos 10% ao final dos governos do PT, 11% e 10%, ou seja, caiu, tá? O governo dos petistas começou a direcionar mais recursos diretamente para o capital privado e chegou aí, Bolsonaro bateu um novo recorde. Então, veja, Bolsonaro reduziu a carga tributária no Brasil, o cacete! A carga tributária de Bolsonaro, como a gente viu em 2021, foi a maior da história do Brasil. O que mudou é que uma quantidade menor desses recursos é destinada à remuneração direta de trabalhadores que fazem serviços de um tipo ou outro para a sociedade. E uma quantidade cada vez maior é direcionada às empresas. E o valor direcionado às empresas se dá de duas formas. Primeiro, comprando os produtos das empresas, cuja fatia vai se dividir como aquela pizza que a gente viu no início. Uma parte vai virar lucro líquido, uma parte vai virar juros para o banco, porque a parte do lucro líquido, uma maior ainda vai virar dividendos, que vai ser apropriado por esses acionistas que não fizeram porra nenhuma. A maioria deles nem está no Brasil. Então, o Estado é um dos principais agentes consumidores no Brasil, ou seja, que compra os produtos das empresas privadas. Cada vez mais, porque tudo que não é gasto com o pessoal aqui, significa que o valor é despendido, é despendido, é gasto pagando a iniciativa privada. Óbvio que o trabalho da iniciativa privada também é feito pelos trabalhadores. É evidente que sim. Só que no lugar de você remunerar diretamente quem faz o trabalho, não, você remunera a empresa que vai tirar ali, como a gente viu lá no começo, que vai tirar 31% de lucro líquido, 14% de juros, que na soma aqui vai dar 45% do valor apropriado como lucro líquido, enquanto juros na média das grandes empresas que a gente viu. E pasmem, quem mais paga imposto no Brasil são as empresas públicas. Mas isso é um tema que eu vou deixar para outro momento. Então, ela volta de novo para a iniciativa privada. Cada vez menos é usado para remunerar diretamente o quê? Os trabalhadores. Então, só 8% do que o Estado arrecada, do total que o Estado arrecada, é utilizado para remunerar diretamente a classe trabalhadora. O restante volta de novo para as empresas privadas. O principal cliente das grandes empresas privadas no Brasil e no mundo, um dos principais clientes é o quê? São os governos. Isso vale desde uma Boeing lá nos Estados Unidos, com orçamento militar nos Estados Unidos, por exemplo, a empresas que produzem alimentos e bebidas no Brasil e que dependem do Estado para comprar na forma de merenda, por exemplo. Que uma fatia grande desse valor vai virar o quê de novo? Lucro para o capitalista. Vocês estão entendendo o mecanismo? Como que o Estado está atuando aqui no interior dessas engrenagens como a principal alavanca de salvação do capital? E o pior nem é a transferência via terceirização. A transferência que você dá por meio desse mecanismo onde o valor que o Estado arrecada, que o trabalhador paga, volta para as empresas e são de novo apropriados majoritariamente na forma de lucro e juros. O problema nem está aí. Aliás, o problema está aí, mas o problema maior nem é esse. É que o grosso do que está aqui, nesse rosa, vermelho, claro, da movimentação do Estado, nem sequer envolve impostos e despesas. Envolve a movimentação da dívida pública. Aqui só um dado, tá? Interessante para vocês entenderem a magnitude de tudo. A Petrobras distribuiu 136 bilhões de reais dividendos em 2022. Tudo que o governo federal gastou com assistência social, saúde e educação, é menor do que o dividendo da Petrobras. Se você somar a saúde e educação aqui, que o governo gastou em seis meses, dá menos do que a Petrobras distribuiu de dividendos. E esses dividendos da Petrobras, não, a maioria não volta para o Estado. A maioria dos acionistas da Petrobras, como eu falei no vídeo anterior, são privados e desses privados, a maioria é estrangeiro. Mais de 60% desse valor vai para o capital privado. Pois bem. Agora, o que acontece? Mas, Gustavo, você mostrou lá que os capitalistas, eles acumulam esses bilhões, se você somar em alguns anos, dá trilhões de reais, que a maioria sai até para fora do Brasil e que esse montante que sai para fora do Brasil de lucros das empresas é maior do que o que entra. Mas, veja, não precisa desses recursos para poder reinvestir de novo, para poder reinvestir outra vez, para que a empresa continue produzindo, para que a produção possa ser ampliada. Ah, claro, no capitalismo é assim, evidente. As coisas só funcionam com o investimento de capital e quem investe o capital é o proprietário privado, que extraiu isso aí da produção no momento anterior. Só que nem isso, meus amigos. Nem isso. Sobretudo em um país como o Brasil. Porque quando o capitalista olha, fala, pô, as grandes minas no Brasil já estão todas sendo exploradas. As outras que tem por aí não são tão produtivas, como Carajás da Vale. As plataformas já estão todas sendo exploradas pela Petrobras. Eu não vou investir em uma nova indústria de automóveis no Brasil, porque a gente viu que um terço da população apenas tem trabalho formal, a maioria não consegue comprar nem em décadas, não tem mais mercado para isso. O que eu faço com o meu capital que está aqui acumulado no meu bolso? Tem duas saídas. Eu posso jogar ele para fora do país ou se ele fica aqui eu coloco em títulos da dívida pública. Eu coloco em títulos da dívida pública, então eu empresto esse dinheiro para o Estado, só que não é investido produtivamente, o Estado vai gastar, mas vai continuar pagando o lucro ao capitalista na forma de juros. E quando o capitalista quiser o dinheiro de volta, o Estado tem que extrair da sociedade todo o valor que foi emprestado a ele anteriormente e devolver para o capital. Isso aqui é um movimento das despesas da União, do governo brasileiro. A maioria das despesas são dívida pública. Aqui é um movimento das receitas da União. A maioria dos movimentos das receitas é dívida pública. Despesa quando o Estado paga os juros e amortiza os títulos que foram comprados anteriormente. Receitas quando o Estado recebe capital que os caras não quiseram investir produtivamente em nenhum lugar e joga na mão do Estado. O Estado funciona além do Estado ter que fornecer certos serviços que, em última instância, o centro nem é para a classe trabalhadora, mas acaba servindo, mas porque o capitalismo precisa de uma qualificação mínima da força de trabalho para poder trabalhar para eles. Precisam que os trabalhadores continuem vivos para continuar trabalhando para eles. Num caso como o do Brasil que dois terços da população está sem emprego ou está no subemprego, eles nem ligam muito com isso. Ah, pode deixar o SUS aí de qualquer jeito porque dá para morrer muito trabalhador e a gente ainda achar trabalhador no mercado. Então, até essas despesas elas são, primeiro, terceirizadas para os capitalistas que voltam a ganhar lucro e são serviços do qual o capital necessita. Claro, assim como um trabalhador consegue melhorar o seu salário fazendo uma greve e tudo mais, ele também pode conseguir que esses direitos elevem um pouco, que eles elevem um pouco para além daquele mínimo que o capitalismo queria pela organização e pela luta do trabalhador. Claro, o trabalhador pode conquistar isso, mas o mecanismo inteiro, a roda inteira do qual o Estado é uma das principais mecanismos continua girando em função da acumulação de capital. E o mecanismo da dívida é o pior de todos, é o mais nefasto de todos, porque nesse caso o capitalista além de investir em indústrias, para construir equipamentos de alta tecnologia, em celular, em transporte, em metrô, em lavanderias públicas, etc., ele nem consegue ampliar os investimentos porque ele limita tanto a capacidade da classe trabalhadora para comprar que ele nem consegue ampliar. Então ele joga o capital dele para o Estado, o Estado salvaguarda do capital, ele compra títulos da dívida pública e o Estado continua pagando lucro para ele na forma de juros. Vocês estão entendendo? Olha como é que é o movimento. Durante décadas, o Brasil pagou mais de títulos da dívida pública do que recebeu, evidentemente. No longo prazo, isso vai necessariamente acontecer, porque o Estado, além de ter que pagar o título quando o capitalista devolver, tem que pagar os juros enquanto o título permanecer em posse do empresário. Então o Brasil passou desde os anos 90 até chegar a 2013, aqui mais ou menos, pagando o superávit primário, ou seja, ele arrancando o dinheiro dos impostos e destinando ao capital. Quando entra a crise econômica, por um lado, o Estado precisava arrecadar mais para salvar os capitalistas por causa da crise. Olha a loucura. E por outro lado, os capitalistas não tinham lugar de onde colocar o capital. Eles vieram em massa colocando o capital deles em títulos da dívida pública do governo. E de 2013 até 2021, a gente tem o Estado recebendo mais valores de título do que pagando, porque os capitais todos depositando a sua riqueza, o seu valor, o seu capital no Estado. Esse processo começa a se inverter em 2022. em 2022, a gente volta a pagar mais do que recebe. Vocês estão entendendo que o mecanismo não é fácil? Gente, metade do giro financeiro, vamos chamar assim, do governo federal, envolve, não é nem impostos e gastos, mas envolve título público, títulos da dívida pública. E esse giro financeiro é para que o capitalista possa continuar recebendo o seu lucro, mesmo que seu capital não esteja produzindo nada em lugar nenhum. Como é que ele faz isso? colocando, adormecendo o seu capital como título da dívida pública e você paga os juros em último caso, você paga os juros por meio dos impostos que a gente viu lá atrás que são pagos quase que exclusivamente pela classe trabalhadora. Então, se é expropriado dentro do seu local de trabalho, dentro do seu local de trabalho, ficando com a pequena fatia da riqueza que você produz, depois você é duplamente expropriado porque esse salário que você recebe, você vai destinar uma grande parte dele para imposto que vai servir depois para quê? Vai servir depois para que o Estado ou, numa fração minoritária da receita, volte a pagar essas empresas capitalistas pelos produtos que os próprios trabalhadores fabricaram ou que é pior. Ou então, esse recurso que você paga ao Estado vai servir para continuar pagando lucro para o capitalista que não tem seu dinheiro produzindo nada em lugar nenhum. Percebem a loucura disso? Ora, sociedade socialista, meus amigos, o que você quiser colocar é desmoronar sobre tudo isso. São esses elementos que a campanha da Vera está apresentando. Está entendendo? Significa acabar com esse mecanismo, destruir esse Estado e construir um que é feito com controle dos trabalhadores por meio dos seus organismos, por meio de conselhos de trabalhadores, para que agora a gente possa reinvestir em função das necessidades dos trabalhadores o conjunto da riqueza que aquela trabalhadora produz e não utilizar quase toda ela para remunerar de maneira direta ou fictícia como no caso da dívida pública um punhado de pessoas que controlam o Estado. Está joia? Então eu vou ficar por aqui. Eu acho que todo mundo há que concordar. Eu até entendo que o mecanismo da dívida aqui pode trazer algumas dificuldades de compreensão, mas eu acho que no modo geral dá para pegar. Ainda vou fazer outros vídeos mais detalhados. Todos esses elementos e dados estão sendo apresentados pela candidatura da Vera por meio das entrevistas, por meio dos materiais que estão sendo disponibilizados, por diversas formas e todos há um de convir que queremos Vera, queremos Vera Lúcia nos debates porque é só ele que coloca esse funcionamento do capitalismo e a possibilidade de mudá-lo partindo de um programa que tem como base inicial a expropriação das principais empresas que passem a funcionar controlada pelos trabalhadores e não virar empresa pública que continua visando lucro e que essa massa de recursos possa ser imediatamente reinvestida no Brasil em função de critérios definidos pelos próprios trabalhadores que vão atender às suas necessidades isso não é possível por meio de mercado isso é impossível por meio de mercado por isso que esse é ao mesmo tempo o mecanismo de substituição do mercado por um onde nós gerimos de maneira planejada consciente a riqueza que nós produzimos em função de nossas próprias necessidades e não em processos que desenvolvem as nossas costas que suga o nosso sangue o nosso suor para uma meia dúzia de proprietários privados que tem no Estado um dos principais mecanismos da sua dominação um dos principais mecanismos de sustentação e onde o público é a expressão máxima do privado o socialismo não é tudo virar público não é tudo virar esse Estado é a destruição desse Estado a decisão entre público e privado ela desaparece na esfera da produção e reprodução de riqueza porque a coisa se transforma em social nós gerimos de maneira imediata e direta a riqueza que produzimos por meio de nossos organismos e aí vocês podem entender também por que o Estado é corrupto o Estado é corrupto porque é um mecanismo que se postula como público mas não é público onde as pessoas adentram nele financiadas pelo interesse privado onde as pessoas gerem as suas instituições a serviço do interesse privado e de fato uma organização como o Estado capitalista onde o onde o público nada mais é do que o privado travestido de público esses recursos vão ser apropriados de maneira ilegal por meio de seus agentes de maneira treslocada de maneira louca de maneira insana e quando não são dá na mesma porque o recurso é roubado da mesma forma da classe trabalhadora pelos próprios mecanismos legais que vinculam o Estado capitalista a propriedade privada fico por aqui dúvidas qualquer outra coisa coloque aí nos comentários do vídeo e volto a insistir vamos apoiar a candidatura de queremos Vera Lúcia nos debates nas principais entrevistas porque só ela está trazendo esses debates à tona e você há de convir comigo até se você que está me escutando não acredita na viabilidade desse projeto e uma das minhas tarefas aqui é tentar convencê-lo mas se você não acredita você há de convir que esse debate merece ser trazido ao público ao conhecimento do máximo possível de pessoas no Brasil então é isso um abraço até o próximo vídeo